Vamos para a conclusão desse raciocínio. Abra para mim, por favor, em Deuteronômio 14. Vamos ver se poderia dar dinheiro, como diz. Vamos começar já a aplicar isso daqui. Vamos lá já a aplicar. Deuteronômio 14, 22 ao 27. Dizentamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolher no mundo. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos de grão, do teu gosto, do teu azeite, do nosso primogênito, das tuas lágrimas. Para! Alguém já viu alguém, tem que ser louco, né? O dízimo ficar comendo papel? Alguém comer dinheiro? Comer dinheiro? Alguém já viu alguém ficar comendo dinheiro? Comer dinheiro não, alguém que passou em barro. Não, não. Comer dinheiro. Então você vê, gente, que aí está falando de dízimo, que não tem nada a ver, por enquanto aí, com o dinheiro. Continue. Agora bem, gente, olha só, é o seguinte, se o camarada tivesse que levar o dízimo até o local onde estava o sacerdote, e esse local fosse longe demais, olha qual era a atitude que acontecia. Continua a leitura. Que não possas levar os físicos, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu, para ali por os seus gostos, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Continue. Então, vai fazer o quê? Então, vai fazer o quê? Vende o que? 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 Continua. Para. Para. Aí, o que você deveria fazer? É o seguinte, está longe o tempo. Está longe. Aí você faz o quê? Ah, o animal que você ia digimar, a cesta básica que você ia dar para uma aplicação, você vende, leva até o tempo e dá. Vamos ver se você está escrito aí. Continue. E aquele dinheiro darás por tudo o que desejais. Para. Ah, agora você vai dar o teu dinheiro com o tempo? Não. O que você está fazendo com o dinheiro? Vai comprar. Vai comprar tudo o que desejais na tua alma. Vamos ver o que está explicado. Continue. Goi? Goi. Goi? Ovelha. Ovelha. Vinho. E até bebida rica. E até o quê? Vbaçano. Pequiruta fora de cachaça. Se você quiser comprar uma garrafa de piga, pode comprar. Está inscrito lá? Meu irmão, dê o vocíclico do jeito que está aí dentro e não pôr, vou boro. Vinho. Vinho. Vem, dá piva fora de cachaça. Então, se o camarada estivesse longe do templo, ele vende o que tem, ele pega o dinheiro, atravessa a cidade, chega lá e pode comprar até cachaça. Faz que está aí ou não está? Nossa, eu estou parado com cachaça, né? Bebida, fica bebida forte. Já está dizendo bebida forte.